O valor que você carrega aos olhos dos outros não está necessariamente ligado ao sucesso material, status ou realizações grandiosas. Pelo contrário, são as qualidades sutis e, muitas vezes, intangíveis do seu caráter que deixam uma marca duradoura nas pessoas ao seu redor. Mesmo que as pessoas não verbalizem sua admiração, esses traços espirituais se destacam, moldando a forma como você é percebido e valorizado. Neste vídeo, vamos explorar oito qualidades espirituais que aumentam seu valor aos olhos dos outros e fazem de você uma presença inspiradora e confiável. 1. Sabedoria silenciosa e profunda A sabedoria é uma das qualidades espirituais mais poderosas que podem elevar o seu valor perante os outros. Diferente do conhecimento, que é mais acadêmico, a sabedoria vem da experiência, das batalhas pessoais e das lições aprendidas ao longo da vida. Não é sobre ter respostas prontas, mas sim sobre saber lidar com as incertezas e com as questões que a vida apresenta. As pessoas, naturalmente, se sentem atraídas por aqueles que demonstram ter uma compreensão prática da vida, fundamentada na vivência. Essa sabedoria serena é percebida especialmente em momentos de crise, quando as pessoas buscam mais do que respostas teóricas. Elas buscam alguém que já percorreu o caminho e tem uma compreensão verdadeira. Essa tranquilidade e profundidade silenciosa são qualidades que aumentam o seu valor porque mostram que você é alguém que não apenas fala, mas vive suas verdades. 2. Paz em meio ao caos A capacidade de manter a calma em meio às tempestades da vida é uma habilidade rara e profundamente admirada. A vida é repleta de desafios, enquanto muitos são arrastados pela intensidade dos acontecimentos, aqueles que conseguem permanecer centrados demonstram uma força especial. Não se trata de uma vida sem medo ou dor, mas de um entendimento de que as adversidades são parte do caminho e devem ser enfrentadas. Essa resiliência diante das dificuldades é algo que inspira aqueles ao seu redor. Não que sua vida seja mais fácil ou livre de desafios, mas você cultivou uma atitude de aceitação e serenidade. As pessoas podem não expressar isso abertamente, mas invejam secretamente essa força e admiram a forma como você navega pelas dificuldades sem se deixar consumir por elas. 3. Desapego ao passado Outro aspecto que aumenta o seu valor é a sua habilidade de seguir em frente, sem se prender ao passado. Muitas pessoas carregam fardos emocionais de arrependimentos, mágoas e questões não resolvidas, permitindo que esses fardos definam seu presente e futuro. Quando você escolhe não se apegar ao que não pode mudar, demonstra uma leveza de espírito que atrai os outros. Viver com um coração leve não significa esquecer o passado ou ignorar as lições aprendidas, mas sim não permitir que essas memórias te impeçam de seguir em frente. Essa simplicidade e essa capacidade de viver com pouca bagagem emocional são qualidades que as pessoas ao seu redor admiram, ainda que possam não entender completamente. Elas enxergam em você uma liberdade que desejam para si. 4. Compaixão sem julgamento Vivemos em um mundo onde é fácil julgar e apontar o dedo, muitas vezes para evitar olhar para as próprias falhas. No entanto, a capacidade de permanecer compassivo, mesmo quando julgado, é uma qualidade que o destaca. Compreender que cada pessoa carrega suas próprias dores e desafios, e que muitas vezes os críticos mais severos são aqueles que mais sofrem, é uma demonstração de grandeza espiritual. Esse tipo de empatia profunda, que recusa a se envolver no ciclo de julgamento e negatividade, aumenta seu valor aos olhos dos outros. Não se trata de aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim de responder com compreensão e respeito. Essa força de resistir à tentação de reagir com hostilidade, em vez disso, oferecer bondade é uma característica rara e muito apreciada, ainda que muitas vezes não seja abertamente reconhecida. 5. Paz interior e tranquilidade Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a agitação e a busca incessante pelo sucesso, a paz interior é uma qualidade quase incompreendida, mas profundamente respeitada. A sua paz interior é fruto de um trabalho profundo consigo mesmo, de uma busca pelo contentamento e pela felicidade que não dependem de conquistas externas. Essa tranquilidade é perceptível para os que convivem com você e criam um ambiente seguro e sereno. As pessoas podem não entender completamente de onde vem essa paz, mas sentem seu impacto. A sua presença transmite um senso de segurança e calma, algo raro e precioso em um mundo tão caótico. Por isso, mesmo que não falem abertamente, as pessoas valorizam a sua companhia, pois ela traz um descanso mental e emocional que muitos anseiam. 6. Desapego e aceitação da impermanência O desapego é uma qualidade espiritual que demonstra um entendimento profundo da impermanência de todas as coisas. Compreender que tudo está em constante mudança e que segurar-se com demasiada força em pessoas ou situações pode causar sofrimento é uma sabedoria que poucos realmente compreendem e aplicam. Esse desapego não significa falta de afeto ou indiferença, mas sim um amor e cuidado sem a necessidade de controle ou posse. Você aprendeu a fluir com a vida, aceitando as mudanças sem resistir a elas. Esse traço aumenta seu valor porque mostra que você é resiliente e adaptável, qualidades que inspiram e encorajam aqueles que têm dificuldade em lidar com o medo constante de perda. 7. Gentileza genuína A gentileza verdadeira, aquela que não busca retorno ou reconhecimento, é uma qualidade poderosa e essencialmente espiritual. Em um mundo que frequentemente parece indiferente, a sua gentileza é uma luz que cura e eleva os outros. Essa gentileza não é um gesto superficial, mas sim uma manifestação autêntica de amor e compaixão. As pessoas podem não agradecer abertamente, mas observam e reconhecem o impacto da sua bondade. Ao escolher a gentileza como postura de vida, você se torna uma pessoa em quem os outros confiam e a quem recorrem. Sua presença traz leveza e esperança, e isso eleva seu valor aos olhos de todos, mesmo que eles não expressem isso em palavras. 8. Autoconfiança e aceitação pessoal Por fim, o valor que você carrega para o mundo é elevado pela confiança que possui em sua própria essência. Esta autoconfiança não é arrogância, mas um reconhecimento sincero do seu próprio valor como ser humano. Você sabe que merece respeito, amor e felicidade, e isso é algo que não depende de validação externa. Essa confiança silenciosa é admirada pelos outros, ainda que muitas vezes não seja compreendida. Muitas pessoas passam a vida sentindo-se insuficientes, constantemente comparando-se aos outros e buscando uma validação que parece inalcançável. Você, no entanto, reconhece que seu valor é inerente, que não depende de conquistas externas ou da opinião alheia. Esta segurança faz com que você atravesse a vida com uma graça que é percebida e admirada. Em resumo, não são os gestos grandiosos ou as declarações em voz alta que fazem com que as pessoas o valorizem. São as qualidades espirituais que você encarna diariamente, sabedoria, paz, desapego, compaixão, entre outras, que deixam uma impressão duradoura naqueles que estão atentos. Você é admirado, não porque busca admiração, mas porque permanece fiel a quem é em sua essência. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que realmente eleva o seu valor aos olhos dos outros. Gratidão Namastê